Estou aqui com o Marcos, o nosso açougueiro especialista em carnes. Ele tem acompanhado esse supermercado há quatro anos fazendo diversos cursos de desossa. Marcos, comente um pouquinho, como é que você aprendeu a ser esse açougueiro que o pessoal tem elogiado tanto? Cara, primeiramente, interesse. Comecei numa casa de carnes onde eu não sabia nada, não sabia nada, aprendi tudo lá. E fui me interessando, acompanhando os outros açougueiros fazendo os cortes, eu fui me interagindo, fui pesquisando, fui acompanhando outros cursos, acompanhando palestras. E assim eu fui crescendo, fui aprendendo cada vez mais e a gente chega nesse patamar que a gente está hoje. Hoje eu tenho a honra de poder passar um pouquinho da minha experiência para outras pessoas. E esse é muito gratificante, né? Porque as pessoas, quando a gente começa a explicar alguns cortes diferenciados, a gente vê a satisfação delas de ver que não é mais só aquela questão de um corte só. Hoje a gente faz muitas coisas de um mesmo corte. Então, está sendo muito bacana essas experiências que a gente está tendo aí na feira. E o interessante é assim, o Marcos trabalha muito para valorizar a carne, né? É, agregar valor ao corte. Então ele pega, mostra para o açougueiro que ele, fazendo um trabalho bem feito, uma higiene na carne, ele pode oferecer um produto muito melhor, dando uma rentabilidade maior para o supermercadista e satisfazendo o cliente, né? Isso acontece bastante. Muito, muito. A gente saiu daquela linha de que a gente só vai fatiar a carne e botar no balcão. Hoje a gente faz cortes nobres, cortes mais limpos, um corte red, que a gente chama, que é um corte bem limpo. Então, essa é a tendência do mercado. A gente está cada vez mais trabalhando para melhorar, agregar cortes novos nos cursos. Então, essa é a tendência. Cada vez melhorar, melhorar, que a carne tem que ser bem limpa, tem que ser bem trabalhada para poder dar uma rentabilidade boa para o açougue. Outra coisa muito interessante que acontece, sempre no final de cada curso que o Marcos dá aqui na Expo Supermercados, é a quantidade de gente que vem fazer perguntas, né? Curiosos, pedindo sugestões, dicas. Qual é a dúvida que é comum que o pessoal pede para ti? Quais as dúvidas, as dicas que eles te pedem? As dúvidas são várias, né? A gente, que nem para mim é dia a dia. Para mim é comum fazer aquilo. Só que quando eu passo aqui para o pessoal, é bacana o quanto eles interagem e querem saber como e de onde eu tirei aqueles cortes. E vem diversas dúvidas. Como que eu consigo agregar preço naquela carne bem limpa? Eu consigo tirar uma capa de uma carne e transformá-la em outra? Como que eu consigo fazer aquele corte ter saída no supermercado? E são várias as dúvidas, né? De atendimento, inclusive de carnes, como eu faço para deixar aquele corte tão premium? Dicas para agregar valor no seu supermercado? Que são esses cortes que a gente faz. A gente faz uma limpeza boa em todas as carnes. Deixa ela bem premium mesmo. Legal. Então a gente convida vocês a participarem dos cursos do Marcos, que acontece aqui na Expo Supermercados, e fazer o seu supermercado dar mais lucro que merece, né? Porque o que acontece? Quando você tem um bom atendimento, um produto de qualidade, o cliente retorna. E retorna e aceita pagar o valor justo pela mercadoria. Muito obrigado pela tua presença, Marcos. A gente fica feliz que o pessoal tem cada vez mais participado. Esse ano o evento lotou. Tivemos, infelizmente, que encerrar as inscrições do curso de açougueiro pelo interesse e pela tua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço vocês aí pelo convite de mais um ano estar ministrando esse curso para vocês. E para mim é um prazer. Quando você chamar, eu estou aí. E vamos fazer esse curso aí cada vez melhor. E aí